É o que? Cuidado! Eu saí todo! Não, eu e o Benito morremos juntos, a gente morreu ali, tipo... Eu vi um monte de gente caindo e uns berros... Passei, passei... E pessoal, antes do vídeo começar, eu quero dar um aviso muito importante pra vocês. Eu quero que vocês me sigam lá no meu Instagram, que vai tá aí na descrição. O nome é natachapandaoficial. Então me sigam lá, que eu sempre posto várias coisas legais. E vocês podem saber um pouco mais do meu dia a dia. E até ver alguns videozinhos da minha cara. E é isso, e bora lá pro vídeo! Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Floodscape 2. Hoje eu estou aqui junto com a Bananinha. Oi, amor, beleza? E junto com a Mari. Oi, tudo bem? Então, pessoal, já deixa o seu like logo aqui no início do vídeo. E bora pra primeira partida. Gente, começou o like logo, bora lá. Eu não vou ativar. E eu já vou aqui ativar esse botão. Se a menina não roubar meu botão, roubaram meu botão e eu caí na água. Ai, já ativa. Ativa, corre. Gente, vocês estão me deixando pra cá. Ué, a velhinha tá aqui atrás. Sai, banana. Você tem... Esqueceram que eu sou baixinho? Não. Ai, tá subindo. Ai, socorro. Eu ativo. Eu ativo. Gente, se eu morrer é porque vai ser... Gente, a baixinha não sai nadar. Alguém salva a baixinha. A baixinha tá se afogando. Meu Deus. Afogamento. Nada, moça. Ai, eu perdi. Meu Deus. Gente, salva a baixinha. O bando, moça. Ai, meu Deus. Calma, eu tô aqui com a Lebele. Essa sim, espera a baixinha. Eu tô lá na frente. Eu já tô salva. Eu já tô salva. Eu também tô quase chegando. Eu já tô salva. Tô chegando, gente. Onde é que tá? Nossa, o pequeno tá lá embaixo. Corre. Ai, lava. Não, não lava. É isso. Eu tô fazendo macumba. Vem, Mari. Tô chegando. Gente do céu. Aê. Olha aí minha macumba. É o quê? O que é isso? Macumba. Agora eu também, ó. Tanto. Nossa. É o quê? Então, gente, bora aqui pra mais uma partida. Gente, gobezou. Gobezou. Tá, bora. Com medo. E dessa vez eu tento não cair. Porque se você cair aqui, você... Viu? Ativei. Ah, eu sabia isso aqui à toa. Eu quase morri à toa. Quase que eu caí, gente. Misericórdia. Tá, e vai ativar. Eu quero ativar. Isso aqui não me deixa eu ativar. Não ativa, amor. Eita. Meu Deus. Vocês não morreram, né? Isso é confiável, Mari. Oi? Ah, esquece. Tanto que não viu. Vai, Mari. Coisei. Ai, meu Deus do céu. Ai. Eu vou cair. Meu Deus, Mari, tu caiu. Ativei. Eu morri. O primeiro botão que abaixinha consegue ativar. Meu Deus, eu tô lá embaixo, gente. Eu não sei pra onde que eu vou. Corre, corre, corre. Eu morri. Cadê você, banana? Eu morri. Nossa. Meu Deus, gente. Vocês morreram? Eu sabia que não vou pra morrer aqui. Todo mundo morreu? Ai, eu morri. Todo mundo morreu. Eu morri na ponte, vocês. Eu morri na ponte também. Alguém sobreviveu? Eu tô com ponte. Não. Nossa, tá. Já vai começar aqui o outro. É o mesmo mato ainda, pra ajudar. Também não vai gostar. Oi, Brasil. Bom dia. Eu ativo, eu ativo, eu ativo, eu ativo. Não! Sai! Sai daqui! Ai, eu... Tadinha, a Nath nunca ativa, Lana. Eu ativo sim. Eu também não. A fofinha. A fofinha. Ativaram o meu botão. Eu conheço ela. É engraçado. Mesmo eu não conheço ela. Tu kawaii. Eu ativo, eu ativo, eu ativo. Eu ativei. É guerra. Tá, eu vou ativar o outro. Mari, eu vou ativar o outro. Sai, 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 sai. Eu tô indo nadando. Ativei. Eu que ativei. Fui eu. Gente, vamos provocar vocês. Eu vou provocar. Que... Ai, meu Deus. Começou. Cheguei em quarto. Eu cheguei, não sei. Em terceiro. Cadê a banana? Banana. Ah, tá se achando a poderosa. Ai, meu Deus. Toma. Toma, toma. Foi se achar. Foi se achar. Nath, Nath, bate aqui. Bate. Ai. Como é que faz isso? Não sei. Eu subo. É. Aperta E. É. Tá bugado. Ele não faz nada. Tá bugado isso aqui. Ai, meu Deus. Você mata, não. Vamos. Começou, galera. Eu vou ativar. Tá bom, eu vou fugir. Ah, eu vou ajudar a ativar. Eu vou ativar. Eu não sei fazer isso aqui, gente. Eu sou muito boa. Cuidado. Não pula na lava, Natasha. Eu sei. Eu sou tua burra, Badeda. Tá, eu vou lá embaixo. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Deixa que eu vou lá embaixo. Ai, não consigo nadar. Ai, eu tô morrendo. Gente, eu não sei nadar. Por isso que eu não vou lá embaixo. É shift. É shift pra nadar. Tem gente aqui. Não adianta a gente vir. Pera, então eu quase morri à toa. Calma que eu vou recuperar meu ar. Ai, meu Deus. Corre, gente. Pelo amor de Deus. Tá, não me deixaram ativar o negócio ali. Mas ok. Cadê você? Tô morrendo. Tô morrendo. Ai, gente. Pronto, óbvio. Eu tô vindo aqui. Eu tô passando. Gente, quase que eu morri sem ar. Meu Deus. Que agonia. Por isso que eu não gosto de levar. Gente, é muito importante que você vai morrer e tal. Pá, pá, pá. Pera, é pra se tacar? Entendi. Ai, eu vou ativar. Eu vou ativar. Eu ativei. Nossa. Meta do ano. Ativar. Ativar. Eu quero salvar. Eu sou uma... Gente, olhem só. Daqui a pouco já é ano que vem. Que? É o quê? Cuidado. Cuidado. Eu soube tudo. Não. Eu e o Vanini morrendo juntos. A gente morreu ali. Eu vi um monte de gente caindo em uns berros. Passei, passei. Vai começar. É o meu mapa de novo. Tipo, ele quer que a gente morra duas vezes. É uma segunda chance. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, não é o meu mapa não. Foi engano. Minas reiriam. Eu vou ativar lá. Eu vou ativar aqui. Já ativei. Não. Corre. Não ativou. Corre. Aí ativei. Corre. Eu vou ativar o daqui. Ai. Mas o que é isso? Tá. Eu vou ativar o daqui em cima, tá bom? Tá bobo, né? Não dá briga. Tá. Aonde? Pra onde que vai? Eu ativo o próximo. Se tiver o próximo. É, eu vou ativar o próximo. Sai daqui. Sai daqui, Mari. Sai daqui, Mari. Marmotinha. Sai. Sai. Se você for dos permotas, sai. Nossa, que horror. Tá, pra onde que vai? Eu ativar. Ah, tá. É pra lá. Eu nunca sei pra onde que é. Ah, tá. As pedras vão cair. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Fazendo um dab. Fazendo um dab. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, esse eu adoro. Eu nunca joguei aqui. O que que eu tenho que fazer? Esse é muito rápido. Gente, eu juro que eu ia me tacar nessa lava. Ai, meu Deus, gente. Eu sou o nome. Esse é muito rápido. Eu e a menina, a gente tem que ativar o botão. Como é que faz isso? Ai, meu Deus. Eu não vou me arriscar nisso aqui, não. Ai, tá vindo. Tá vindo. Rápido, ativa o botão. Ai, eu não sei. Ai, pra onde que eu tô indo? Vai, só vai. Ai, meu Deus do céu, gente. O que que é isso? Ativa o botão. Corre. Isso na qualidade máxima é horrível, porque fica muito escuro. Meu Deus, meu Deus. Pra onde que é? Pra onde que vai? Gente, que lindo. Aqui, ó. Espera. Isso, Lati. Ai, meu Deus, gente. Pra onde que vai? Pra onde que eu tô indo? Ai, eu quero ativar. Aqui. E agora? Banana, me ajuda. Você que conhece esse mapa, me ajuda. Meu Deus do céu. Meu Deus, quase que eu caio, galera. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Essa fumaça aqui tá me atrapalhando. Verdade, vou ter que me curar. Ai, meu Deus. Pra onde que eu tô indo, gente? Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu tô seguindo só, Lati. Ali embaixo, Mari. Aí. Só vai. A Lati morreu. Morri de trouxa ainda, né? O melhor morte, cara. Aê, bate aqui. Uuuh. A minha malha sobreviveu. Nossa, pros. Bate aqui, banana. Suas pros. Uuuh. Ai, meu Deus. Ah, tá. Isso aqui é de boa. Tá. Eu quero ativar, gente. Eu vou ativar. Ai, que preconceito comigo. Não me deixa ativar. O quê? Ativei. 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 O menininho vai lá. Não precisa morrer. Ai, eu vou prosseguir. Eu quero ativar dessa vez. Não me deixa ativar essas coisas. Eu tô ficando triste. Nossa. Vai, aparece, cubo. Você não vai conseguir, Mari. Imagina. Acredite nesse ar-sog, Lati. Ameaça. Meu Deus. O menino não ativou ainda? Ô, gente. Então vai, banana. Vai, banana. Ah, mas eu vou morrer. Sobra tudo pra banana. Eu vou, eu vou, eu vou. Ninguém vai passar de mim. Eu vou. Ele ativou? Só porque eu desci? Pra onde que eu ia fugir? Ah, Nath. Depois sim, ativa aí. Pra onde tem que ir, banana? Pra cá, ó. Ninguém me avisa. Aqui que eu sou eu já morri. Ali embaixo pra frente. Ai. Eu lembro. Ai, dá uma pressão. Que pressão? Pressão alta. Pressão baixa. Socorro. Ai, meu Deus. Eu tô quicando. Eu tô quicando. Eu tô quicando. Na escada. Boa. Ai, gente. Eu tô com medo dessa ponte. Onde tem que ir? Essa ponte não é do bem. Essa ponte tá... Ai, quase que eu caio. Caí. Ai, Mari ganhou. Nossa. Ai, socorro. Vem, badaninha preta. Ai, gente. Vamos aqui pra essa última partida. Que vai ser nesse mapa aí que eu nem conheço. Gente, como zoa que é a última partida. Ai, eu adoro esse mapa. Ativei. Também. Amo. Amo, 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 amo. Só que eu sou muito perdido. Também. É que ele é bem grande, sabe? As escadas. Só que você tem que ativar tudo. Eu vou ativar. Ativei. Eu vou ativar o próximo. Não, fui eu. Eu ativei. Ai, eu me bati na minha mesa pra poder ativar. Meu Deus, meu Deus. Tá se quebrando aí. Ativei o outro. Eu ativei o outro. Ai, eu não quero mais ativar também. Ai, balona, não ativei. Ai, meu Deus. Eu quero ativar. Ah, mas não tem mais o que te ativar. Ou tem. Ai, eu tenho uma raiva disso aqui. Que eu bato de cara. Ganhei. Ai. Eu cheguei em quinto. Até aqui. Eu acho. Eu cheguei em segundo. Sei lá. O que que é isso? Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Tá. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal das meninas que vai estar aí na descrição. É isso. Um beijo a todos e fui. Tchau.